25 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25 estou sentando pau Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Me apresenta o TT eu sou o seu Papai Noel Seu presente é Piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingobel, 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 dingobel Me apresenta, ô TT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piraca e ela caiu no céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Tá chegando o final do ano, quer presente de natal? Tá chegando o final do ano, quer presente de natal? É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de natal? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Dingobel, 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 dingobel Me apresenta, ô TT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piraca e ela caiu no céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingobel, dingobel, dingobel Me apresenta, ô TT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piraca e ela caiu no céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Tá chegando o final do ano que é presente de natal Tá chegando o final do ano que é presente de natal É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de natal? E dá uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau